Não vou viver Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio o que há em mim e basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam Um tempo exato pra falar Coisas minhas Talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio o que há em mim e basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a lua vai banhar esse lugar Vou deixar a rua me levar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Ver a cidade se acender Amém.